6h39 de volta ao vivo no 6 horas notícias com você, olha um pesquisador lá do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia criou receitas com frutos e frutas aqui da Amazônia, alguns desses produtos já são comercializados aqui em Manaus e também em outros estados do Brasil só para você ter uma ideia, com Buriti, por exemplo, ele lançou um livro com mais de 100 receitas, bacana né? Vamos ver? O pesquisador do IMPA, Afonso Rabelo, gosta de misturar as frutas da região os sabores são exóticos, mas chamam a atenção do comércio por exemplo, você já imaginou usar ketchup feito de açaí? Nós vimos que, por exemplo, o ketchup tradicional, para ele ficar gostoso tem que adicionar bastante açúcar ou seja, para um quilo do ketchup tradicional, é adicionado 250 gramas de açúcar mas nós desenvolvemos um ketchup alternativo, a base de cubil, que é da mesma família do tomate só que o cubil ele tem a coloração branca então para dar a coloração do ketchup, nós adicionamos o açaí, rica em antacenina, que fica uma cor parecida com a vantagem desse ketchup ter baixo nível de açúcar, ou seja, para cada um quilo de ketchup que é chamado de catfruit, nós adicionamos apenas 25 gramas de açúcar Em 2009, ele criou as pimentas com sabores de cupuaçu, pupunha, castanha do Pará, açaí, tucumã, genipapo e cubil As pimentas são comercializadas em Manaus e em outros estados brasileiros Se você acha que já acabou, não, tem mais coisas interessantes A gente vai provar agora esse suco aqui, que é de camu-camu, um fruto amazônico Também tem aqui um patê de buriti e uma geleia de cubil São produtos amazônicos que a dona de casa pode estar levando, inclusive, para a sua família Vem provar junto com a gente, para saber se é bom E olha, tudo é muito saboroso Os produtos já estão em negociação para as vendas no comércio Só com o fruto do buriti, o pesquisador criou mais de 100 receitas e lançou um livro Buriti é muito abundante da natureza, mas nós estimamos que até 80% desses frutos sejam desperdiçados Por falta de conhecimento e divulgação das potencialidades gastronômicas e funcionais desse fruto Afonso Rabelo é engenheiro florestal e se especializou nos frutos da Amazônia Ele também criou bebidas alcoólicas como a buritinha, que leva a cachaça, mel e buriti Quem quiser conhecer mais sobre as misturas do pesquisador, pode entrar diretamente no site do IMPA Que interessante, né? Quanta criatividade com os frutos amazônicos, parabéns aí ao pesquisador E olha, a feira da Fundação Amazônia Sustentável vai selecionar expositores aí para a edição de outubro Sobre esse assunto eu vou falar ao vivo com a Cheia Evna Nascimento, que traz as informações para a gente Oi, Cheia! Olá, Mariana! Estou de volta e agora para falar, como você disse, da Feira Sustentável E para você que quer participar, as inscrições irão até esta quinta-feira, dia 12 de setembro E o resultado desse processo seletivo será divulgado no dia 6 de setembro Para você que quer fazer a inscrição é só entrar no site da FAZ, www.faz-amazonas.com.org Lembrando que o resultado será divulgado no dia 16 de setembro E o evento será realizado no dia 6 de outubro por meio das plataformas de comunicação da FAZ Volto com você aí no estúdio, Mariana Obrigada, Cheia, pelas suas informações ao vivo para a gente sobre a Feira Sustentável Gente, vocês têm sentido muito calor? Claro que tem, né? A gente está na época mais quente do ano aqui em Manaus Setembro é um dos meses mais quentes do ano E por esse motivo alguns cuidados devem ser redobrados Uma boa alimentação e muito líquido É claro, são algumas medidas que podem evitar doenças graves Vamos ver Setembro chegou e continua o forte calor no Amazonas Que deve durar pelo menos até o fim de outubro É época de seca dos rios E problemas respiratórios e na garganta também têm sido comuns Ter uma garrafa com água sempre em mãos se torna necessário O último mês de agosto foi de calor intenso em Manaus O termômetro chegou a marcar 36 graus no dia 14 E nesse mesmo dia uma fumaça cercou a cidade E o termômetro foi parar em 37 graus Mas quem está nas ruas sente na pele essas altas temperaturas Só tomando muita água e a gente se abanar, né? Para se refrescar, mas não é fácil enfrentar esse calor Está muito quente Diz que setembro é o mês mais quente de Manaus A senhora está preparada? Não Como é que é para te sair todo dia de casa para ir para o trabalho debaixo desse sol? Sempre com o protetor solar na bolsa Para não correr o risco de ficar mais escuro do que eu já sou, né? E a garrafinha? Garrafinha de água também sempre na mão e cheia de gelo O meteorologista Ricardo Dallarosa explica por que esses meses são de intenso calor na capital Porque o sol está mais sobre a região, né? Ele começa a migrar para sobre a região a partir da entrada da primavera do hemisfério sul Por que ele não continua aquecendo também em outubro, novembro e dezembro, porque aí vem o verão? Porque nesse período nós temos muito mais fluxo de umidade do oceano para a região Como consequências nós temos a formação de nebulosidade E a nebulosidade impede a passagem da radiação solar de forma mais livre Para chegar à superfície e produzir temperaturas mais elevadas Com altas temperaturas os cuidados devem ser redobrados para que a saúde não seja prejudicada O filtro solar tem que ser aplicado diariamente, independente se estiver nublado, se não estiver com sol, chovendo naquele dia Porque é uma coisa que deve ser usado todos os dias, ser aplicado de duas em duas horas Aplicado em uma quantidade generosa, que cubra mesmo toda a superfície de pele exposta E o fator de proteção que deve ser sempre maior ou igual a 30 Então já sabe, né? No ônibus, no carro, a pé ou de moto, não deixe de se proteger para encarar esse solzão Eu continuo falando de saúde, dessa vez para fazer um alerta sobre a tuberculose Olha, é considerada uma das dez principais causas de morte no mundo E faz pelo menos um milhão de vítimas todos os anos Vamos ver Edgar Filho está à frente do laboratório que agora é referência nacional no diagnóstico da doença Equipamentos de ponta reduziram o tempo do diagnóstico de 180 dias para apenas uma semana Isso é um conjunto de fatores que influenciam para se obter esse resultado Isso já vem de um trabalho de mais ou menos 8 ou 9 anos E significa que você tem processos rigorosos, pessoas altamente capacitadas Equipamentos de primeira E perpassa por tudo isso a questão também da qualidade desses resultados Ou seja, você tem que ter resultados confiáveis E você, com um rigoroso trabalho de controle de qualidade Você permite evidenciar essa competência técnica Que leva a uma confiabilidade muito grande dos nossos resultados O laboratório do Amazonas recebeu a terceira maior pontuação no diagnóstico da tuberculose Habilitação publicada no Diário Oficial da União em setembro Nós temos uma rede de laboratório forte Nós temos 42 laboratórios na capital e 24 no interiores Que é onde a gente faz um acompanhamento desse diagnóstico Nós agora fomos reconhecidos pela competência do nosso trabalho E nós vamos ser referência para a região norte A tuberculose é considerada uma das 10 principais causas de morte no mundo Com cerca de 1 milhão de vítimas por ano No Brasil foram registrados no ano passado cerca de 75 mil casos Com quase 5 mil mortes A capital brasileira com maior incidência foi Manaus O laboratório no Amazonas vai atender agora outros estados da Amazônia Além do diagnóstico rápido O objetivo também é diminuir os índices da doença A gente traz uma boa notícia porque o Amazonas caiu para a sétima posição No ranking de queimadas identificadas na Amazônia Legal Coisa boa, né, Bárbara Mitoso? Traz para mim aí mais detalhes sobre esse assunto Bom dia mais uma vez Olha só, Mariana, bom dia novamente Com os focos de queimadas identificados entre o dia 1º e 9 de setembro O Amazonas passou a ficar em sétimo lugar no ranking de estados que compõem a Amazônia Legal Nós, no mês passado, na verdade, Mariana, nós estávamos ocupando aí o terceiro lugar Nesse ranking e agora já passamos para o sétimo lugar Segundo informações do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas Nesse período de 1º a 9 de setembro foram registrados aí 820 casos Que representa uma diminuição de mais de 73% em relação ao mesmo período do ano passado Já no mês passado, no mês de agosto, foi o mês que registrou aí os maiores números de casos Desde quando se iniciou a pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Em 1998, Mariana Então, realmente aí é muito preocupante toda essa situação que está a nossa Amazônia E por isso, né, por essa preocupação Muitas operações de combate a queimadas e desmatamento estão sendo feitas Estão sendo deflagradas Inclusive, na última quinta-feira, empreendimentos que ficam em Apuí e o Maitá Foram multados em mais de 1 milhão de reais por crimes ambientais Volto com você Obrigada pelas suas informações ao vivo, Bárbara Você já mandou seu vídeo para a gente dizendo o que você quer da Manaus para o futuro? Está aí o WhatsApp na nossa tela É o 9932766649 Já tem vídeo rolando, vamos ver? A Manaus do futuro, para mim, é uma Manaus com mais diversidade e mais liberdade Bacana, né? A gente, você de casa, pode mandar seu vídeo Sempre com o celular numa posição horizontal, deitadinho Assim, tá bom? Que a gente vai mostrar aqui no decorrer do programa Até o aniversário de Manaus, que é no dia 24 de outubro Tá? Agora são 6 horas e 50 minutos Tem foto, Manu? Tem foto, telespectadores? A gente vai mostrar daqui a pouco, então, as fotos dos nossos telespectadores Eu vou chamar a atenção dos meus motoristas Que passam ali pela estrada da Ponta Negra Na zona oeste da capital O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? A hora de sair de casa é essa 6h51, eu volto já O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? O trânsito já começa a ficar pesado por lá, viu? A CIDADE NO BRASIL